Música Boraquite! Boraquite! Você tá aí? Oi, Pigzorge, estou aqui. O que você quer? Você disse que quando eu quisesse comer, eu poderia pedir pra você que você fazeria minha comida. Claro, vou fazer sim. O que você quer comer hoje? Eu quero comer, vamos ver, frango com macarrão e arroz. Ok, então vou fazer pra você. Frango, macarrão e arroz. Mas o macarrão tem que ser aqueles macarrões de parafuso. De parafuso? Sim, igual o que dá na escola. Quando eu como esse macarrão que dá na escola de parafuso, eu passo bem. Eu como bastante, até repito. Então, eu quero macarrão de parafuso com arroz e um franguinho. De preferência, aquela coxinha que você faz de frango muito gostosa. Ok, então. Então, eu vou fazer pra você, ok? Vai brincando que já vou fazer pra você. Ok! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto